Como é lidar com o mercado gospel e manter Jesus no foco? Essa é uma boa. É, né? Nossa, pior que é. Sim. Eu acho que para você poder conquistar isso, você precisa ter um fundamento muito bem estruturado. Porque mesmo eu tendo relatado nesse nosso papo que eu venho de um lar cristão, que eu, minha vida inteira, norteada nisso, eu pausei a minha carreira. De 2016 a meados de 2019. Desculpe. É, meados de 2016 a meados de 2019. Dá quase três anos, dois anos, não sei. Por quê? Porque eu estava entrando em crise. Eu sempre fazia essa análise, né? Puxa vida, falam em nome de Deus, cantam em nome de Deus. E eu encontro pessoas com o coração tão... Às vezes amargurado, às vezes fora do centro, às vezes contaminado. E você vai tendo uma sobrecarga emocional daquilo. Porque quando se assume uma posição como essa, como a que eu estou, eu era o testa de ferro para muita coisa. Então, entre eu compartilhar minha experiência pessoal com alguém e eu minar a fé dessa pessoa, eu preferiria reter. E aí eu acabava minando as minhas emoções. Só que isso aconteceu porque, por alguma razão, na minha caminhada, eu acabei tirando os olhos 100% de Jesus e levando para os relacionamentos com as pessoas. E os relacionamentos são importantes. Mas se você consegue ter a tua base estabelecida em Jesus, quando você enfrenta a decepção, você tem a resposta. E aí você não leva para o coração, isso não gera depressão e te coloca longe de crise. E eu acho que isso serve para qualquer área profissional. Eu acho que todo mundo tem que estar ligado nisso. Para você sempre fazer o seu melhor, para você nunca ficar sendo um poço, para as pessoas jogarem entulho. E sempre falar. Eu aprendi depois de terapia, muito importante terapia. Precisei de terapia. Eu aprendi a falar. Eu aprendi a dizer que eu não concordo. Aprendi a dizer que está errado. Que não vou fazer. Que não quero. Muitos amigos meus que fazem terapia, eu já fiz muito também, eles falam que o maior aprendizado deles é aprender a dizer não. Não é? Mas é. É verdade. Eu aprendi, trocentos anos depois, o significado da palavra não. E veio por conta da terapia. Veio por conta dessa questão de que se eu disseram não, eu entendo que eu não deixo de ser bom. E eu estava muito com isso, essa correlação. Não posso dizer não porque vão me taxar de arrogante, se sente superior, se acha demais e blá, 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 blá. E nada disso é verdade, sendo que o não é libertador. Então eu aprendi a dizer e passei a dizer não até para o vento, irmão. O vento passa? Não. Porque eu fiquei muitos anos falando sim. E eu acho que essa questão da pergunta, como manter a fé, é você primeiro cuidar da sua saúde. Primeiro você estar com a tua vida espiritual alinhada. E depois manter a tua saúde emocional e mental em dia para você poder caminhar por mais tempo nessa terra. se não, já era. Partiu. Cara, que conversa real edificante. Eu que aprendi muito. De verdade. Pude revisitar muita coisa importante também. Que legal. Eu espero que... Nossa, eu real vou sair daqui hoje muito edificado. Eu vou sair daqui hoje 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 hoje